Jornal da Manhã. CT, preço baixo Giga Farma e panificadora Ouro Pão. Panificadora Ouro Pão, nosso forte é cuidar do seu paladar. Preço baixo Giga Farma, sempre o melhor pra você. Estamos localizados na Avenida Justino Teixeira de Miranda, número vinte e cinco, bairro Santa Mônica, Campestre Maranhão. Faça seu pedido pelo WhatsApp nove oito cinco vinte e dois trinta e sete sete dois. CT, preço baixo Giga Farma e panificadora Ouro Pão. Comenta a vida de mim que por la noche te vas. Y sin decirle nada yo te busco. Que te hago sentir mujer que yo te busco. Baby. Baby. Comenta a vida de mim que por la noche te vas. Y sin decirle nada yo te busco. La noche te vas. Y sin decirle nada yo te busco. Baby. Yeah. Yeah. Mixagens com qualidade. Insane DJ. Do they know what I do for you? Let me drop my whole crew for you. You gotta be back to you for you. But now I wouldn't move for you. Remember the times when we fell so lonely. Remember the times when we trusted nobody. Comenta y conentale como lo s zegó城 y conentale que si te quiero. Como tú no vales. Por eso es que tú eres así como tú no vales. Yo solo te quiero para ti. Bebe, comêntale de mim que por na noite te vas E sem dizer nada eu te busco Eu te amo sentir, mulher, que eu te busco Bebe Bebe, comêntale, dí-le que eu de noite bem tarde Hago que teu corpo seja um arte De qual eu quero dibujarte Ela te vai entender, mas eu quero Que a próxima vez seja sem brisa Mientras minha boca em ti se desliza Sabe o que eu quero? Preço baixo, Giga Parma Bebe, comêntale de mim que por na noite te vas E sem dizer nada eu te busco Eu te amo sentir, mulher, que eu te busco Bebe Bebe Bebe, comêntale de mim que por na noite te vas E sem dizer nada eu te busco Eu te amo sentir, mulher, que eu te busco Bebe 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 Preço baixo, Giga Parma Preço baixo, Giga Parma Sempre o melhor pra você Bebe 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 Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Legendas Pedro R.